Que destino Maldição Mandei-nos meu coração Um do outro assim perdidos Somos dois gritos calados Dois fogos desencontrados Dois amantes desunidos Somos dois gritos calados Dois fogos desencontrados Dois amantes desunidos Música Por ti sofro e vou aburrando Não te encontro nem te entendo Amo e odeio sem razão Coração quando te cansas Das nossas mortas Música Música